o salve só pessoal beleza para que sim depois algum dia nesse porta-mod no canal né como de volta aí trazendo uma visão para vocês beleza eu tô aqui no WTDS olha aí galera uma de novo achei aí você pergunta onde é que tá novidade a novidade caso alguém percebeu né que tem gente que não percebe é o defletor do scan eu não sei se fala defletor ou aerofólio beleza aerofólio tá certo então esse aí vai sendo o novo o novo mod beleza ele contém algumas coisas tá certo eu tive que fazer arrumar base do na cabine do jogo tá a minha base para tá fazendo para pegar certinho certo pode ocorrer que seja algum bocadinho tá mas coisa leve coisa leve coisa que a gente releva tá certo só que eu freio o manete de mão acho que ele não fala e o caminhão vai descendo sozinho mas é isso aí gente é espero que vocês curtam tá desculpa a demora para apostar no novos modos né porque eu tive um problema tá no PC e aqui galera me calara ali ó olha tá aquele buraco ali no caso seria o e o esqueci o nome do negócio mas tem um negócio que coloca ali ó por isso tá aquele buraco que veio ali não era nem para eu deixar mas acabou passando aí tá certo é mas isso aí gente dá para curtir um moda para jogar será que eu vou fazer uma inscrição na praia beleza tá isso aí gente espero que vocês curtem beleza é quem curtiu e deixa o like inscreveu no canal mesmo para apoiar o possível isso aí para tratar corrido o dia todo galera o dia todo aí tentando arrumar os problemas porque os mods que eu tava fazendo não tá querendo pegar eu fiz um mod de rodas exclusivo meu só para mim e o mod não eu não queria pegar jeito nenhum aí complica né e ainda depois que eu tava gravar aqui eu vou eu não sei se eu fazer um mod eu vou fazer a versão light do jogo para mim para testar o jogo no celular tá certo porque às vezes eu gosto de ficar jogando jogo no celular e ele tá um pouco pesado porque a virtualização do PC eu desativei eu formatei o PC aí tá desativado então mas é isso aí gente é beleza se inscreve no canal tamo junto valeu e é nóis